Música de Abertura Apresenta que eu vou mostrar aqui um vídeo que me pediram Que é como criar item E adicionar no seu servidor Eu vou ensinar dois tipos de kit Eu vou ensinar como adicionar potions Ou senso E item de corpo Mas geralmente Dá para você fazer só com o senso mesmo Ou de como você fazer senso Então não importa muito Eu só vou explicar a mínima diferença que tem entre um e outro Primeiramente eu vou explicar do básico Já para não ter dúvida Que você quer criar um item novo ou usar um existente Ok E configurar Obviamente Primeiramente Você caso você saiba algumas partes Você pode pular a vontade Tutorial Entendeu? Para onde você quiser Mas caso você seja iniciante Vai do comecinho Vai Melhor para evitar dor de cabeça E perguntando coisa que já tem no vídeo No comentário Tá ligado? Beleza Primeiramente A gente precisa da senso Eu vou utilizar esta senso aqui Mas eu só vou mudar a cor dela aqui Para uma Como é que eu posso dizer Uma cor diferente Deixa eu fechar a casting Aqui Bom Que ele escorre de carai Vou colocar senso Hum Ele escorre de carai Pronto Ela está em PNG Lembrando gente O tamanho é 32x32 Ok Você pode pegar qualquer item aí Do seu servidor aí E editar Pega as senso mesmo E editar Tanto faz A gente só precisa dela aqui Eu vou ensinar como é que é O item Em PNG Ok Não vai ser aquele negócio De Ah Formato Objeto 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 Onde está senso E já era Ok Você pode usar O slice Caso seja uma imagem maior Entendeu Da senso Clica aqui Ela aparece aqui Você dá um crop Import Que ela vai para cá também Ou a maneira que eu estou acostumado a usar Obviamente Que é a maneira de preguiçoso Que é só você chegar Segura aqui Arrasta Aqui Chega aqui Só daqui Aí Já está lá Acendo Ok Com aceso Aqui o que a gente vai fazer Simplesmente aqui A gente vai em propriedades E vai marcar Aqui Que o item Pode ser Apanhado Ok Se você estiver fazendo POTUM E você quer que a pessoa use POTUM Do seu amigo Entendeu Do seu companheiro Aí você coloca aqui Multiuso Ok Se você estiver fazendo Um item normal Uma arma Um lag Você deixa Só pode ser apanhado De qualquer forma Tem que estar Sempre esse aqui Se você está fazendo Uma arma Você tem que colocar aqui Em Multiuso Ok Multiuso É quando você pode clicar nela E aparecer aquele ciclozinho Para você clicar em outros cantos Ok Se você quer Está fazendo Uma backpack Aí o que você vai fazer Vai marcar recipiente Se você quer que a senso Seja agrupar Ou fique um aceso Dentro da outra Para ficar aquele bolinho de 100 Aí você bota aqui Agrupável Se é só um aceso Separada Você não marca Ok Eu vou deixar Agrupável Pronto Agrupável E vou salvar Salvar A senso já está aqui Gente Está bonitinha ela aqui Tudo certinho Tudo certinho aqui Tudo certinho aqui A senso Se não for estimulado Se não for estimulado Você não marca Ok Em browser Vamos procurar o seu cliente Selecionando cliente aqui Dá um ok aqui Ah é Foi mal Desculpa Depois que você fizer isso aqui Salvar Você tem que fechar Vamos abrir isso aqui Vamos abrir novamente É Tem que estar com o objeto Boer Fechado Vamos aí Preferences Servidor Cliente Confirmar Confirmando O que vai acontecer Você vai pegar Esse arquivo aqui Aqui em open A pastinha E você vai selecionar Seu servidor A baixa date Pasta itens Itens.otb Abriu Espera um pouquinho Vai carregar tudo Que tem no seu servidor Tudo 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 Ok Gente Está Com tudo carregadinho Aqui O que você vai fazer Você vai simplesmente Clicar aqui em edit Create missing itens Foi criado Um novo item E novo item Você já sabe qual é A nossa Senzo Ok Com a senzo criada A gente vai dar um save Pá Oh Salvou Salvo Quando a senzo criada Aqui Aí já tem o ID dela Isso aqui já mostra O ID do item Ok 13749 Aí o que a gente vai fazer A gente vai adicionar Ela No nosso servidor Daqui já fez a senzo Entendeu gente Só você agora configurar o item Só isso Você cria um novo item Aqui Para criar armadura É a mesma coisa Não muda nada Só apardo O objetivo do vídeo Olha lá Então Vamos criar a nossa senzo Aqui Vamos abrir isso aqui Vamos copiar qualquer uma Senzo Aqui não Você não precisa botar em ordem Não Entendeu gente O importante é você não errar Você vai selecionar aqui Com notepad Obviamente eu aconselho Você selecionar aqui A linha aqui do item Da senzo bin Ele vai mostrar aqui Essa barrinha aqui Vermelho Tá vendo que é daqui pra cá O script Ou seja Você pode ter que copiar daqui Pra cá Ok Copiei Ctrl C Daqui um enter E o ctrl V Pronto Tá feito Vamos pegar o ID do item aqui 13749 Vamos botar aqui 13749 Você pode botar isso aqui Onde quiser Gente Não precisa estar em ordem Não organizando Geralmente você vê Essa organizando Porque é o cara Que fez Organizou tudo Sei lá Estou abençoado Vamos lá Picacenzo P Pink P Pink Senzo bin Pink Senzo bin Vai regalar 500k Aqui é quanto Que ela vai Pesar Então você não precisa Mexer nisso aqui Aqui é só descrição Pra mostrar no look Caso você não querem Que você apague Essa linha Ok Fez isso aqui Salvou Salvando ela O que a gente vai fazer Aqui A gente vai aqui Na base Do seu servidor Eu estou usando Base do Debt Ok Vamos em Actions Actions E aqui A gente vai Pesquisar Aqui por Senzo Achamos aqui A senzo Não Pronto Aqui tem a parte De real Aqui Tem aqui A senzo Aqui Os negócios Aqui Vamos procurar Vamos pegar Qualquer um script Aqui de senzo Vou pegar A senzo bin Normal Senzo bin Vou copiar A linha Vou dar um enter Colei E vamos colocar O id Novamente 13749 Aqui é o item D Está na pasta Rio E o nome do item É Eita caralho E o nome do item É senzo Pink Tudo junto Vou deixar Underline Pink Pronto Senzo Underline Pink Vamos salvar Salvou Ok Vamos para a pasta Scripts A pasta Rio Como está aqui No script Aqui mostrando A pasta Rio Vamos pegar Aqui o script De senzo Copiar Colar Vamos renomear Para Pink É pink Senzo Ok Senzo Underline Pink Vamos lá Renomear Para senzo Underline Pink Dá um enter Abriu o script Aqui no script Você vai colocar O id Do item Aqui Que é este 13749 Aqui storage Não consegue você mexer Aqui é quanto tempo Vai demorar Para você poder Utilizar Seis Novamente Depois de um Juntar 1.5 Ou seja 1 segundo e meio Se você quiser Que ela seja De 1 em 1 segundo Para usar Bota 1.0 Se quiser Que demore 2 segundos Para usar 2.0 Se quiser Que demore Meio segundo 0.5 Aí vai Aqui está E vocês Eu vou deixar 1 segundo Não O padrão É 1.5 Ok Aqui É quanto É quanto Vai ralar De life E mana Vamos botar Aqui os 500k 500k Essa aqui Também Você tem que Colocar Life Ou mana 500k Aqui É o effect Que vai mostrar No objeto Builder Vamos abrir O objeto Builder Vamos abrir Essa desgraça Aqui Já pode Fechar Abrindo Aqui Eu quero Que apareça Esse Efeito Pronto Esse Esse Efeito Eu quero É o Efeito 56 É sempre Um número A menos Então vai ser 55 Não importa O que seja 55 Sempre um número A menos 55 Aqui E aqui Também Senna Magic Effect 55 Aqui É a mensagem Que o personagem Vai falar Quando utilizar A senso A bem Melhor A bem Melhor E aqui É a mensagem Que vai mostrar Quando a pessoa Estiver Usando ela Com muita frequência De que está Exausto Aqui É a cor Da frase Isso aqui Não consiga você Mexer muito Porque eu não sei Que você saiba As cores Tudo certinho Aqui É a posição Que vai aparecer O effect Eu vou explicar Vocês agora Geralmente Por padrão O effect Sai aqui Aqui Vai ficar O play Entendeu E o effect Vai subir Aqui Só que O effect Aqui Está aqui O meio Dele Aí O que você Faz Aqui Não tem Posição X É É Lateral Diagonal 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 Direita Esquerda Pronto Direita Esquerda Então Aqui A gente Vai Ok Contar Um quadrado Para trás Que é onde O player Deveria estar Não aqui Aqui O quadrado Para trás Vai ser aqui Então você Bota Um Aqui Se fosse Um effect Maior Tipo Deixa eu Pega um Maior Tipo Esse aqui Eu queria Que fosse Aqui O player Entendeu Ficasse aqui Então seria Um Dois Eu iria Colocar Dois Aqui E aqui Onde tem Esse zero Aqui Eu iria Colocar Um Dois Também Dois Aqui Não sei se vocês entenderam Se não entendeu Azar Mas para Esses effects Aqui É só Um para o lado Mesmo Então Está aqui Só um E aqui Deixa zero Mesmo Normal Ok Salvando Pronto Senza Está criada Sem nenhum problema Termino A senza Para item É a mesma coisa A única coisa Que você vai fazer De diferente Além de Copiar o item E mudar o nome Mudar o ID A única coisa Diferente Que você vai fazer Para itens Você vai ter Que vir Na pasta Movimentos Movimentos Se eu tiver Feito Uma armadura Você vai procurar Aqui Qualquer um Dessa Aqui A série Uma linha Equipe E uma Dequipe Você copiou E cola Aqui E bota O ID Do item Repete Do item Colocou Aqui Você vai Escrever Aqui Se o item É Real Armo Legs Boots É fit Entendeu Se for Backpack Você coloca Isso aqui Vai Para que serve Isso aqui É caso Se o item Tenha tribo De regenerar Se você Não fizer Essa parte Aqui Se o item Não vai Regenerar Se você Fizer Ele regenera Ok Isso aqui É para quando A pessoa Coloca O item Tira O item Geralmente Tem atributos Que da Life Da ML Entendeu Então Tudo Que tem Da Skills Da Life Da ML Qual Que é Atributo Ou Buff A mais Para o seu Personagem Quando Equipe O item Você tem Que Colocar O item Registrado Aqui Ok Se Se A Senso A Senso DML Entendeu Você Coloca Senso Na Mão Entendeu Aí Você Coloca Ela Aqui Também Entendeu Tipo Ah Se eu Colocar Senso Onde Fica Legs A Minha Legs Não A Senso Clicou Na Legs Ali Na Senso Ela Vai Realize Você Bota Legs Não Importa Entendeu Pronto Então Feito Isso Aqui A Gente Não Vou Solvar Isso Aqui Obviamente Eu Já Fiz Só A Senso No Momento O que A Fazer Agora Vai Testar Obviamente Só Para Confirmar Mesmo Que Está Tudo Certinho Sabe Vamos Abrir Aqui Vai Desgraça Vai Pronto Foi Abriu Aqui Vamos Abrir O Servidor Vamos Só Esperar Aqui Eu Pretendo Depois Trazer Atualizações Dessa Base Aqui Dar Uma Melhorada Nela Colocar Mais Sistemas Scripts Entendeu Colocar Opção Para Uma Nova Transformação Ultra Gold Algo Do Tipo Cas Queira Cas Queira Utilizar Cas Não Queira Só É Você Simplesmente Não Liberar Ela Eu Vou Fazer Depois Tudo Direitinho Vou Deixar Para Download Ela Atualizada Vamos Esperar Abrir Online Vamos Ir No Cliente Abrir Nosso Cliente Aqui Vamos Logar Vamos Entrando Aqui Na Conta Vamos Criar O Item Espero Que Não Tenho Errado Item Vamos Copiar O ID I Mouse Windows Não Vamos Copiar Barra I Criei o item Aqui Pink Beans Cliquei Olha o Efect Aqui Réalando 500k Tá Vendo Pronto Gente O Vídeo Esse Aqui Quem Gosto Curto Compartilha Com Os Amigos Se Inscreve No Canal E Caso Queira Algum Tutorial Novo Ensinando Alguma Coisa Explicando Alguma Coisa Mesmo Que Seja A Maior Besteira Do Basta So Any Time To A Basta 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 Basta